O primeiro gol saiu com dois minutos de jogo. Jaime abriu o placar para o Marreco. Aos quatro, Chape empatou, um a um. Aos treze, Ronald colocou novamente a equipe da casa à frente. Pouco mais de um minuto depois, Chape empatou novamente. Dois a dois, placar do intervalo. Na segunda etapa, Wagner abriu vantagem, marcando o terceiro da equipe do Atlântico. Aos sete, Wagner marcou o quarto. Com oito minutos de jogo, quinto da equipe rio-grandense. Aos nove, Matheus descontou, marcando o terceiro do Marreco. E faltando pouco mais de dois minutos para o término, Alê Falcone marcou o sexto da equipe. Final de partida, seis a três em Erechim.